Ovo de Páscoa, rapaz, aí ó, te falei que aqui é o lugar mais barato de comprar picanha, duas peças de picanha, vamos ver quanto tá o arroz aí, deu uma subidinha, o arroz deu uma subida violenta, é brincadeira né rapaziada, a gente sai do Brasil pra poder comprar em outro país, pra valer a pena. Fala Rodrigão, aqui quem está falando é o Július, um grande abraço pra você, ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí galera, como vocês estão, tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Bem, se você é novo, chegando agora nesse canal, não dê essa chance, se inscreva nesse canal, seja de graça, o like, o comentário ajuda demais no meu Instagram, rodrigo.veronesse, galera gigante, você. E o dia aqui na Flórida está desse jeito lindo, nós estamos de chinelapa no bagulho, estamos aqui no mercado brasileiro, né, sujão como sempre, né, a blequeira. Bom, aqui é o mercado, vamos dizer que é o mercado brasileiro, é rede de português, mas só vende coisa do Brasil. E ali é o Office Depot, né, que é uma loja só de bagulho de escritório, e eu vou buscar ali um cartucho de tinta pra minha impressora que acabou. E depois eu vou passar aqui no mercado e comprar algumas coisinhas, né, então o dia tá lindo, maravilhoso, é bem cedo agora, então por isso que tá vazio esse assinamento, tá de boaça. Só clica no primeiro link da descrição quem vai deixar o Brasil e começar do zero aqui nos Estados Unidos. Então clica no primeiro link da descrição que você vai conhecer o Deixando o Brasil, o único curso do mundo, onde vai te dar a chave desde o passaporte até o green card. em tudo, a partir do Brasil, a partir dos Estados Unidos, dia 24, 25 e 26 de maio, tá chegando. E se você não estiver no grupo, você não vai saber mais informações de WhatsApp. Tá aqui, o grupo de WhatsApp de recados, também tá um e-mail, vou te mandar um e-mail. Pessoal, eu te ensino do começo ao fim, né, então se você acha que é impossível você deixar o Brasil começar do zero num país digno, clica no primeiro link da descrição que eu te provo. Eu era um cara que não tinha nem um centavo pra vir pra cá, mas Deus fez acontecer comigo e vai fazer acontecer com você também. Bom, tamo aqui. Deixa algumas coisinhas aqui na promoção, tá vendo? Caderninho, um conto. Canetinha também, um conto. É a vussa, né, a vussa. Eu gosto dessa loja aqui, tem tudo, cara. Ó. Nossa, aliciamos esses negócios aqui, ó. Achei os shapes, né, que elas falam. Que legal. Olha como que é grande, pessoal. Você que curte bagulho de escritório, mano, é muito grande. Acho que as caixinhas aqui é legal. Tô precisando de umas caixinhas pra organizar aqui. Nossa, mãe, chequeta, vinte conto. Tá louco, velho. Tô precisando de umas caixinhas assim, ó. Às vezes no Walmart é mais barato. Nem sei quanto tá aqui, não tem preço. Olha o tamanho, rapaz. Tem até bagulho de computador, tá ligado? Tem umas caixas de papel aí também. Olha que bacana. Não vale muito a pena comprar esse bagulho aqui não, porque aqui é bem, né? Ó, 949,17 de novo. Não compensa muito não, rapaz. Mas, ó, tem depressora. Tem coisa específica pra escritório que você não acha só na internet, online mesmo, né? Igual aqui, ó. Aqui também quem vai montar um escritório, ó, passa aqui e escolhe cadeira, escolhe tudo. É por isso que eu vou trocar de impressora. Olha o preço do cartucho aqui, ó. Acho que é esse daqui, ó. Vinte e nove dólares, mano. XL 240. Caro, velho. Tá vendo? Esse aqui é só preto colorido aqui, ó. Vinte e cinco e quarenta e nove. Tem os mais baratos de outra impressora. Ah, muito caro, mano. Não dura nada. Vou comprar de laser, esses bagulho de laser, tá ligado? Olha lá o preço dos coisinhos aí. Muito legal, mano. Não compensa comprar esses negócios aqui não, né? Mas, ó, o Walmart é mais barato. Mas tem tudo. Mano, tá vendo como não compensa, cara, comprar essas impressoras? Porque a impressora custa quarenta dólares. Olha quanto que foi pra... Ou a paradinha, quanto ficou. Cadê aqui, meu Deus do céu? Vou mostrar pra eles. Trinta e quatro dólares. Trinta e quatro contos. Então, às vezes nem compensa, entendeu? Bom, agora eu vou no mercado comprar algumas coisinhas e mostrar os preços pra vocês. O bagulho é louco mesmo. Vai dando um likezão pra ajudar a nós. Vou pegar um carrete aqui. Deixa eu ver, meu Deus do céu. Vamos lá. Deixei minha impressora praticamente ali, né? E esse aqui é só preto, né? Colorido. Parece que colorido é mais barato que o preto. Nunca visto. Vamos lá. Vou comprar, não vou comprar. E aí tava saindo do lado errado. Só aqui não é a saída não. Aqui é a entrada. O ovo de Páscoa, rapazes. Aí, ó. Dezoito conto, crunch. Prestígio. Dezoito e noventa e nove. Esse aqui tem... Dozentos e vinte e cinco gramas. Tudo vindo do Brasil, tá, pessoal? Chocolate ao leite. Dezoito também. Cento e noventa e nove gramas. Aqui tem o garoto. Quinze e noventa e nove. Gente, a gente tá pagando quinze dinheiros aqui, tá? A gente tá saindo quinze conto no nosso bolso e comendo as coisas que a gente gosta do Brasil. Olha, tá cheio de ovo já, mas vai ficar mais barato. Agora, no início, eles deixam mó caro, né, mano? Deixa eu limpar a tela, peraí. Prestígio já mostrei pra vocês, que é duzentos e poucas gramas. Duzentos e vinte e cinco. Sonho de valsa, vinte e nove e nove. Duzentos e setenta e sete gramas. Crunch, já mostrei. Galac, dezoito e noventa e nove. Alpino, vinte e cinco e noventa e nove. De trezentos e quarenta e nove gramas. Ah, esse é bom, hein, mano? Da Batom. Olha que delícia. Quinze conto, feio. Se cento e treinta e seis gramas. Esse que tá de dezessete e noventa e nove, os da Arcor. Além de ele ser maior, né? Ele é mais barato, ó. Cento e noventa gramas. Até que ele não tá muito maior, não. Vamos ali no maiorzão, ali. Dezoito e dezoito e dezoito. Agora, esses aqui são os maiores, ó. Ó. Esse aqui é um Lacta. Trinta e nove dólares. Quinhentos e sessenta grama. Esse aqui é um Talentão. O Talento tá... Não, esse aqui é o Bis. O Bis tá vinte e sete e noventa e nove. Trezentos e dezoito grama. E o Talento tá barato, cara. Olha isso. Ali o Talento é dezoito e noventa e nove. E ele tem trezentos e cinquenta grama, mano. Olha, o Talentão. O Talentão é uma delícia. Vamos ver agora ali. Talento dezoito, dezoito. É, mano. Tá ruim, não. Preciso do ovo de pássaro, mano. Mano, a gente paga, rapaz. A gente paga em dólar porque a gente gasta dólar. Ele ganha dólar, mano. Entendeu? Cara, eu achava que era muito caro essas paradas aqui no Seabra, sabe? O hortifruti deles, mano. Mas, cara... Vale muito a pena você comprar, tá? Porque é uma qualidade imensa. Eu comecei a experimentar, comecei a ficar bem contente. Vamos ver quanto tá o arroz aí. Deu uma subidinha. Nossa, o arroz deu uma subida violenta. Vamos ver. Bom, R$5,99. Tio João, só que não é 5 quilos. Ele tem 2,27 quilos. R$5,99. E tá R$11,99 de 10 libras, que é os 5 quilos do Brasil, né? Aí, se você quiser comprar um maior, tá R$22,99. É 10 quilos praticamente, grandão. Aí tem o prato fino. R$13,99, que ele é mais... Ah, eu gosto mais desse daqui, cara. Né? De 5 quilos. Biju. Lembra que a gente paga 10 dinheiro, tá? Olha o biju aqui. R$9,99. Não sei se tem esse aqui no Brasil. Claro que tem, né? Vem no Brasil. R$4,29 o feijão de meio quilo. Um quilo, desculpa. Brotou legal. O preto tá R$4,29. O mineiro, o carioca, tá... De um quilo também, tá R$3,99. Bom, vou lá pegar um presunto de queijo. Com certeza, né rapaz? E uma coxinha também, que eu não tomei café até agora. Sorry. Ali tá fechado pra dar almoço já. Já estão querendo almoçar. Aí ó, tem um almocinho também, mano. Brasileiro. Olá. Eu quero meia-libra de mussarela. E meia-libra de French ham. Aí ó. Eu gosto de cortar na hora, rapaz. Aí ali tem um açougue. Obrigado. Como é que tá as coisas aí? Tá de boa? Ah, dá uma meia-libra pra mim. Ok. Essa aí é a salsicha, né? É. Acho que eu vou querer uma salsicha, meu parceiro. Uma salsicha, uma coxinha? Salsicha e um kiwi. Tá. Aí ó, mais ovo aí, ó. Esse aqui é o diamante negro. Por isso que o Brasil não vai pra frente, cara. Eles mandam pros gringos. Os gringos pagam mais barato os bagulhos nossos, mano. Isso que gasta com o transporte, atravessa um monte de coisa, né? Taxas, mas taxas. Esse aqui no Brasil deve ser uns 5 conto, feio. Aqui ó. Aqui é 99 centavos, ó. Esse assadinho aqui, ó. Aí mano, pra que que... Não falta nada pra nós do Brasil, cara. Tem tudo, cara. Tudo, 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 mano. 99 centavos de yoquitos, mano. Aí ó, cebolitos. Tem ruffles também do outro lado lá. Aquela de ketchup, mano. Vamos mostrar pra vocês, mano. Não falta nada pra nós. É o panetone. 6,99, mas o panetone, ele tem 680 gramas, tá? Olha aí. Batatinha palha, 1,79. Gostosa. Vamos mostrar mais um pouco pra vocês. Aproveitar que é de manhã, tá de boaça. Depois eu vou pegar meu cafezinho ali, vocês vão ver. Vamos lá, rapazinhos. Dá show likezão, uma chinelapinha do bagulho, né mano? O único canal que mostra na real sem corte pra vocês. É a área que eu gosto bastante aqui, ó. Deixa eu ver aqui, mostrar pra vocês. Beleza, garoto? Vem, bom. Fala um pouquinho. Ah, fica só, né, papai? Deixando vocês ricos, né? Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Dá a passatempezinha, 1,49. Agora, papai. O papo não vai nem acreditar. Tô trabalhando, né? É. Basta lá, basta lá. Basta lá, basta lá. Beleza? Ó, 4,99, 3 corações de 500 gramas. Esse aqui é o outro 3 corações, esse aqui é o Milita. É esse aqui, é mais gostoso, na minha opinião, ó. Esse café aqui, ó. É muito bom. Tem miojo, tem farofa, tem os bagulhos de outro lugar também, que eles estão limpando aqui. Eu não quero atrapalhar eles, entendeu? Aí, é 1,29. Esse daqui, ó. Tortuguita. Tem clube social, tem povilho, tem tudo, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, agora na picanhazinha, né? Dá uma olhada na picanhazinha, tio. Te falei que aqui é o lugar que é mais barato a gente compra picanha. Duas peças de picanha. E 27 dólares, mano. Menos de 15 dólares cada peça de picanha. Olha isso aqui, cara. Menos de 15 dólares cada peça de picanha. E a maioria vem do Brasil. Olha aí. Achei pegado uma pra mim, mas tem picanha em casa, só branco. Graças a Deus, pelo menos isso a gente tem. Duas peças, ó. Duas peças de picanha, 27 pontos. 6,99 a Libra. Lembra que eu falei pra vocês que no Walmart tava 8,99? Aqui tá 6,99. Ah, Rodrigão, quero uma picanha mais nobre. Aí tem a de 8,99. Swift também, ó. Mas pra quê, né, mano? Picanha é picanha, fi. 35 pontos, ó. Ó, tamanho da peça. Aí tem a peça single também, que ela é picanha nobre. Marmoreio, mas diferente, né? Olha lá, 23,81 a peça, mano. Acho que assim é mais barato também. Tem que ser mais caro. Ó, 26 pontos. Mas, mano, o marmoreio dessa aqui é bom também. Vai por mim, eu compro várias vezes. E vale muito a pena se eu comprar essas duas peças de picanha junto aqui, ó. Por 6,99. É muito bom. Muito barato, na minha opinião. Aí tem os frios também. Tem a fecharia. Mano, o mercado é gigante, fi. É uma pancada de coisas. Os caras já começaram a almoçar ali já, mano. Isso é louco. Olha lá. Cedão ainda, mano. Agora 11 horas da manhã. Olha aí, ó. Geralmente eles almoçam pra ir pro parque, né, mano? A Brama eu já mostrei pra vocês sempre, né? Olha aí. Braminha. Vem lá do Brasa também. 10,49, 6 garrafas. Caro pra caramba. Vocês são doidos de pagar. Olha aí a Itaipava, mano. 12 latas da Itaipava. 12,99. 12 latas é... O mais barato você pega uma da Heineken ainda e vem muito mais. Aí, ó. 11,99 essa Itaipava aqui. 100% malte. 17,49. Quer ver, mano? Tem ali, ó. A que eu te falei. A da Huffles. Fica escondidinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, esse aqui é 2 por 3, ó. 1,50 cada um. Aqui, mano. Fica escondidinho aqui, ó. 2 por 3, ó. 3 dólares cada Huffles. Fica de ketchup, que é o original do Brasil. Vem tudo do Brasil. Tá? E sabor presunto, ó. Delícia também. Mano, tem muita coisa aqui. Não tem não, velho. Hã? Bom, o cafezinho dele tá meio zoado, tá meio frio. Eu não gostei muito, não, né? Então, se vocês estiverem assistindo, eu sei que vocês me assistem, tá? Então, dá uma melhorada nesse café que tá frio, mano. É brincadeira, né, rapaziada? A gente sai do Brasil pra poder comprar em outro país, cara. Pra valer a pena. Aí comprei minhas paradas todas, meu café, meu presunto, meu queijo, meu coxinho, meu salgado, meu almoço, na verdade, né? Só eu que tomo café a seu horário. É, rapaziada. O país é outro mundo mesmo, mano. Não tem como, cara. Brasil não tem mais jeito, tá? Eu fico triste porque eu não posso mandar esse ovo da Páscoa, esses ovos da Páscoa aí pro meu pessoal no Brasil, pro meu sobrinho. Então, é um monte de sobrinho lá. Brasil sem conto, cada um, fé. Pelo amor de Deus. Vai dar seis ovos da Páscoa a seiscentos reais. Meu irmão do céu, tá ligado? Mesmo assim, a gente faz um esforço ainda pra tentar fazer o que a gente tá no nosso alcance. Mas eu fico imaginando quem mora no Brasil, né, mano? Que tem um monte de sobrinho e às vezes tem que fazer chocolate caseiro, né? E gastar tempo, gastar dinheiro também. Vai ficar mais barato pra fazer. Brasil, rapaziada. Sumam daí. Tá ligado? Se eu conseguir, vocês conseguem também, tá? Não tem essa não, bicho. Se eu conseguir, vocês conseguem também. O vídeo foi esse, né? Espero que vocês tenham gostado. Tô jogando fora o Redbook e tal aqui. O vídeo todo dia no canal. É isso aí. Tchau, vídeo de amanhã. Vocês fiquem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.